Música Acaba aquele problema de cambista, né? A gente quer assistir o jogo e não consegue ingresso, mais fácil de comprar, ótimo. Música Pude comprar na minha casa sem pegar fila, sem ter problema, sem ter preocupação. Cheguei aqui, entrei tranquilamente, passei o cartão e entrei. Música Maravilhoso, eu acho que eles estão no caminho certo. Vai facilitar muito a vida do torcedor. O acesso pela internet foi muito bom. Dá para escolher o local que eu quero sentar. Música Essa facilidade é indescritível, é muito melhor. Chega a hora que você quiser para o estádio, você não tem aquela correria para comprar ingressos. Você chega aqui, passa o seu cartão e acabou. Música Uma facilidade muito boa. Nós entramos e viemos direto, não tivemos fila, não fizemos nada. Eu estou achando de primeiro mundo, juro por Deus. Eu estou assim, chocada de ver que isso está acontecendo em São Paulo. Música A Visa está de parabéns, de incentivar uma iniciativa como essa. É sensacional para o torcedor. Música Parecia o estádio da Europa, entrar, gramado, as fotos históricas do Palmeiras. O banheiro, não tem nem comparação com os outros banheiros, muito mais limpos, bonitos. Música Vim com as crianças, eu acho que é mais tranquilo, as poltronas são numeradas. Música É a primeira vez que eu venho e estou amando. Uma bela iniciativa. Está de parabéns. A empresa, a Visa, a empresa que implementou o sistema. Está tudo muito legal. Mesmo no primeiro mundo vai ter lugar e você não vai encontrar um lugar como esse. Realmente foi uma facilidade que nós aprovamos e aconselhamos os palmeirenses. Venham ao estádio, venham com a Visa, porque foi muito fácil, foi muito jóia. Está maravilhoso, com certeza a gente vai voltar. Eu acho que é uma coisa diferente que tem de ficar mesmo. Foi muito bom. Estou me sentindo em um estádio da Europa. Achei sensacional. Maravilha, viu? Estou de parabéns. Junta pai, filho, até os avós, se quiser relembrar o tempo que vinha para o estádio, pode relembrar. Muito legal essa atitude da Visa e do Palmeiras. Vamos ao passo a passo. Achei sensacional. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Abertura